Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, confesso certo desolamento sobre o atual momento do nosso Brasil. Hoje é feriado de 1º de maio, dia do trabalhador. Houve, em certa época, que era um dia de festa e, principalmente, quando o presidente da república anunciava o aumento do salário mínimo. É inegável que os tempos hoje são outros. Hoje, centrais sindicais se reúnem para homenagear e pedir a libertação de um condenado por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e outros crimes ainda pendentes. Que trabalhadores estas centrais representam? Serão os dos Correios, que tiveram o seu fundo de pensão dilapidado em bilhões durante o governo de quem homenageiam hoje? Ou representam os funcionários aposentados da Petrobras, que têm hoje descontados de seus proventos dinheiro para cobrir o rombo provocado durante os anos dourados desta turma associada ao crime na gestão da Petrobras e do seu fundo de pensão, o Petros? E assim também indagaríamos se estas centrais representam os funcionários do Banco do Brasil, cuja previ foi dilapidada em milhões. Qual bandeira levantam estas centrais e com que recursos deslocam-se para Curitiba? O ex-presidente foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá. Segundo a Operação Lava Jato, Lula recebeu propina de R$ 2,2 milhões da OAS na forma de ampliação e melhorias do imóvel situado no litoral paulista. Lula responde a mais seis processos criminais. Quatro em Brasília e dois sob condução do juiz Sérgio Moro. Um sobre o sítio de Atibaia e o outro sob suposta propina da empreiteira Odebrecht para aquisição de um apartamento vizinho ao imóvel onde reside em São Bernardo do Campo e de um terreno onde seria instalada a futura sede do Instituto Lula. Será que realmente estes engajados na manifestação de repúdio ao cumprimento da lei e da ordem tem realmente consciência de que não houve crime pelos acusados e condenados? Não creio que seja de sã consciência que esta turma se desloque para Curitiba para homenagear um político preso. Que a polícia do Paraná se esmere e esclareça os tiros no ônibus e no acampamento. Não há que pairar dúvida sobre coisas tão idiotas e suspeitas quanto estas. E fica muito claro que já houve motivação mais nobre para o feriado do Dia do Trabalhador. Direto de Brasília, José Voitchumas.